Eu tenho a força! RIMÉ! 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 Nós vamos matar RIMÉ! Enfrentar RIMÉ! Neste tamanho aí! Cadê o burro? Vou botar pra quebrar hoje! Vou mostrar que eu sou um lagone, vou honrar as minhas calças aqui, ele vai apanhar aqui só pra conhecer dinheiro! RIMÉ! Tranquilo pra enfrentar 35 homens agora! Tranquilo, né? Uma briga difícil, né? Eu vou matar! Eu vou matar! Só a luta! Olha lá! Olha lá! O RIMÉ! Começou a luta e o pessoal já começa a ficar com medo do RIMÉ! Começou! Começou um bocado! Olha lá! Vamos ver! Vamos ver! O povo vibra! O povo gosta! Olha lá! Olha a porrada! Pra valer mesmo! Olha aí! Vamos ver! Vamos ver! Vem! Olha aí! Olha a mãozada! Olha lá! Olha lá! Eita! E a fera continua só! Olha lá! Olha lá! Meu Deus do céu! Olha lá! Olha lá! E as da porrada! E as da porrada! Olha lá! Olha aí! Olha aí! Todo mundo tá correndo aí! Olha! Está ligeiro! Rapidinho de baixo! Olha lá! Olha só! Lá vai! Meu Deus do céu! Esse RIMÉ é maluco! Mais maluco que ele! Olha lá! Doitado! É porrada mesmo! Eita aí! Cinco latado! O público vibrando! E o RIMÉ! Sendo um sucesso no ciclo! Começou! Com mais de vinte! Eita aí! Olha! Olha lá! Vamos ver! Vamos ver! Essa aí! Encarou essa aí! Olha! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ai! Ai meu Deus! Tempo! 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 E a torcida vibrando com o RIMÉ! 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 Hoje tá ligeirinho! Tá muito rápido mesmo! Tem pouca gente pra concluir a luta! Essa ideia aí não aguenta mais cinco minutos! O RIMÉ hoje veio com força total! Que pegou muita corda! Desfilou! Nas ruas do Crato! Convidou as pessoas! Tentou fazer um grande desafio! E tá aí! A luta que ele tá conseguindo não é brincadeira hein! É rápido! A fera é muito veloz! Vamos ver! Vamos ver! Começou! Recomeçou a luta! Vamos ver! Tem apenas seis! Cinco! Seis! Olha lá! O RIMÉ tranquilo! Só encarando! Só encarando! Vamos ver! Começou! Vem lá! Vem lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ai meu Deus! Ai! Ave Maria! Coitado! Coitado! Esse aí! Esse gordinho! Tá enfrentando mesmo! Tá enfrentando mesmo! Vamos ver como é que vai acontecer! Olha lá! Olha lá! Derrubaram o RIMÉ! Derrubaram o RIMÉ! Derrubaram o RIMÉ! Olha! Onde o RIMÉ levou a pior! Agora! 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 Foi pra valer! Agora o RIMÉ! Pegou a corda! Viu! O RIMÉ agora! Enlouqueceu! Ficou violento! Olha! Agora! 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 Pegou a corda! Ele continua! O povo vibrando! Cinco cheio! E ele... Olha! Olha! Esse gordinho! Olha lá! Olha lá! O RIMÉ! Olha aí! Que cara maluco! Que cara maluco! E lá vai! E o RIMÉ! Olha! 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 Olha lá! Olha! Olha! Esse aí! Ai! Esses magrinhos! Leva! Olha! O povo vibra! O povo vibra! O povo vibra com o RIMÉ! Olha aí! E daí! Ficaram apenas quatro! 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 Olha! 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 Entrou! Apareceu mais um agora! Apareceu mais um! Apareceu mais um! Apareceu! Olha! Entra mais um! Olha! Essa aí! Vai apanhar logo! Vai apanhar logo! Quer ver? Vai apanhar! Ai! 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 Olha só! Que loucura!